Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid Depois de um tempinho aqui sem gravar, eu praticamente gravei até o episódio 10 sem parar Me empolguei, posso ter dado algumas caneladas aí nesses, acho que 8 episódios que eu gravei seguido Porque eu acabei, quando você joga muito tempo direto, você acaba dando umas caneladinhas Na verdade eu não joguei direto não, porque eu tinha que parar para editar o vídeo, botar para renderizar E depois eu voltava e gravava de novo, mas enfim Estamos na atual situação que é a seguinte O meu personagem, eu coloquei equipamentos nele que são pesados Eu estou com uma calça de bombeiro e um colete de bombeiro que são bem pesados na verdade Eles pesam 1.2 cada um equipado, desequipado pesa 4 O meu personagem tem um máximo atual de 7 de peso Deixa eu até já tirar aqui algumas coisas que estão na mão Essa garrafa vazia O fósforo manda para a mochila Vou botar aqui tudo isso aqui na mochila O óculos de proteção, também não preciso mais que eu estou com a máscara Beleza Qual que é a minha ideia? Eu atualmente, eu estou nessa situação aqui de habilidades Eu estou ali praticamente na metade da aptidão física para ganhar aptidão física nível 1 E estou praticamente ali na metade para ganhar força nível 2 Tanto faz, de 0 a 2, os dois aqui, eles se mantêm ali no mesmo patamar do jogo em termos de eficiência Mas ganhar mais um ponto de força Ele vai permitir que eu carregue um a mais de materiais aqui E pode ser que eu consiga ficar com a roupa do bombeiro sim Mas o problema é que a calça do bombeiro aqui Ela está com dois furos Ela está com um furo na coxa direita e um furo na virilha E isso aí não está me dando o isolamento completo E se não me falha a memória, a calça do bombeiro não é possível remendar Então ela já não está me dando tudo aquilo que deveria dar Era melhor eu ter ficado com jeans realmente no episódio passado Então qual que é a minha ideia aqui? Já que eu estou num local que é tecnicamente seguro E começou a chover, está chovendo lá do lado de fora Está chovendo? Qual que é a minha ideia aqui? É aproveitar essa situação para meter uns exercícios aqui Acabei de entrar no estágio 2 da fome ali Então isso significa que eu perdi mais um de peso De capacidade de carga Então caiu para 6 Eu vou fazer o seguinte Eu vou desequipar a calça Vou desequipar a calça que ela é meio pesada E vou colocar ela no chão Desfavoritar E vou pôr ela no chão Beleza Isso aí me deixou com 7.34 Não é o suficiente Então eu vou desequipar a bolsa também Porque eu não vou precisar dela aqui dentro Equipada, né? Isso me deixou com 6.48 Ainda não me deixou o suficiente Por quê? Porque se eu comer eu resolvo isso Porque eu subo para 7 aqui, né? Mas a minha ideia é praticar alguns exercícios Mas antes disso Deixa eu subir a minha fome O que eu tenho disponível? Eu tenho uma quantidade bem alta aqui de álcool, né? Eu tenho 3 garrafas de vinho cheia Eu tenho cerveja Tenho 4 garrafas de cerveja 6 latas de cerveja E isso aqui Pílulas soníferas eu tenho também E tudo isso aqui vai ajudar a gente No meu plano desse episódio aqui Que é Upar, né? Pelo menos 1 de aptidão física, né? Upar essa metade de aptidão física E essa metade de força, né? Aptidão física para que eu tenha Pelo menos uma pequena chance De conseguir pular cercas altas Sobre para 20% Com 1 de aptidão física Se eu não me engano Com 0 de aptidão física Que é o que eu estou agora A minha chance é 0%, tá? Então eu nunca consigo pular Cercas altas Mas com o nível 1 Eu pelo menos já tenho uma chance Com fôlego cheio De 20% Então já dá uma ajuda, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar tomando uma garrafa de vinho Não seria o ideal Tá? Não seria o ideal Mas eu vou tomar a garrafa inteira de vinho Já para subir 20% ali De De fome Né? E já vai zerar ali O meu status de sede Né? Esse aqui é o episódio do Maromba, né? É o episódio do Maromba Esse aqui Mas é bom que Quem não conhece Já vai começar a entender um pouco Das mecânicas de exercício do jogo Né? Que elas são Muito complexas Né? Em termos de É... Quantidade de peso que você ganha Quantidade de peso que você perde O tanto que influencia Os exercícios É... No seu peso Na sua fadiga Na sua aptidão física E tal Vamos lá Vamos começar aqui, ó Pelo seguinte, né? Atualmente eu tô Fatigado Fatigado Influencia Na execução Do... Do exercício? Não Não influencia em nada Então você pode estar morrendo de sono Você pode fazer o exercício Que vai ser o mesmo ganho O que que vai afetar diretamente no seu ganho Deixa eu pausar aqui o jogo, né? Porque senão... Opa, apertei F1 sem querer O que que vai afetar De fato O seu ganho de experiência aí Com... Com os exercícios Né? A... A quantidade de proteína que você ingeriu Né? É... Infelizmente essas informações Nem com o mod que a gente tá aqui A gente tem essa informação Né? Mas cada comida ela tem ali uma quantidade de carboidratos De lipídios De proteínas E de calorias, né? A única barra que a gente tem com esse mod disponível É a barra de calorias Eu não sei se esse mod tem alguma configuração Pra mostrar as demais Mas eu acho que não Acho que só mostra de calorias Atualmente a gente tá no topo da caloria O que que essa caloria faz? Ela identifica a quantidade de peso Que a gente vai ganhar no próximo... No próximo dia não A gente tá constantemente ganhando peso Tá? Porque as calorias estão acima de 1.700 Se eu não me engano Tá? Tá ali minhas calorias em 3.681 Então enquanto minhas calorias estiverem acima de 1.700 Eu tô num ótimo ganho de peso Enquanto eu estiver acima de 1.200 de caloria Eu tô ganhando peso Se eu ficar abaixo de 1.200 calorias Eu começo a perder peso Tá? No dia Então enquanto eu estiver assim Eu tô ganhando bastante peso Atualmente eu tô com 69 quilos O que tá me garantindo a situação de magrelo Tá? Por eu estar magrelo Eu tenho uma diminuição na minha força Tá? Então eu estou mais fraco Só por ser magrelo Quando eu tava pele e osso Eu era mais fraco ainda Mas agora sendo magrelo Eu sou menos fraco Né? Ah Marcelo Mas e aí? Como é que eu faço pra aumentar as proteínas? Então É que é muito complexo Entendeu? Pra explicar num vídeo de série Mas assim Tenha em mente que Vários alimentos te dão uma quantidade muito alta De proteínas que vão te dar um bônus multiplicador De habilidades No momento eu não devo ter nenhuma aqui disponível Tá? Mas assim Como você consegue proteína muito fácil no jogo? É... Pasta de amendoim É... Carne de caça É... Arroz Deixa eu ver se eu lembro Aveia E se não me falha a memória O que dá mais mesmo proteína de todos É massa Né? O macarrão Tá? É o que dá mais de todos Mas assim Cereal O cereal também dá bastante Né? O cerealzinho Dá bastante proteína Quando você ingere pelo menos 50 proteínas No dia Pra fazer os exercícios Você tem um bônus multiplicador De 50% Da... Da quantidade de SISP Que você vai ganhar Tanto na aptidão física Quanto na força Tá? Não importa Não importa Eu não vou ficar entrando muito nesses detalhes Do que vai ganhar Do que vai perder Tá? Porque eu não sou a Dilma Não Tô zoando Mas é porque É muito complexa essa parte O que eles inseriram de complexidade Em termos de Ganho de experiência É... O que você come Calorias Os exercícios que você faz O quanto gasta Na verdade Na verdade a resistência O fôlego Sempre gasta a mesma coisa Né? O que vai mudar Na hora que eu estiver fazendo o exercício Aqui na verdade É o... É a regularidade Né? A regularidade Se não me engano Ela diminui O seu estresse muscular Tá? Eu acho que eu tenho um sorvete ali no chão Pera aí Deixa eu soltar a pausa aqui Deixa eu dar uma olhada Numa coisa aqui Eu tenho um sorvete aqui no chão O sorvete ele tem etiqueta Né? Itens que tem etiqueta Você consegue ver a quantidade Olha lá É... Calorias 1680 Né? Proteínas 26 Tá vendo? O sorvete ele me dá 26 calorias Se eu comer ele inteiro Tá? 26 calorias Eu devo estar atualmente É... Caloria não Desculpa Proteína Proteína Eu devo estar atualmente Com o consumo atual de proteína De... Negativo Né? Adianta alguma coisa Eu comer esse sorvete Pra fazer exercício? Não vai adiantar absolutamente nada Porque eu precisaria de pelo menos 50 É... Proteína Ingerida Pra ter o bônus de 50% Então não vai adiantar nada Produtos que tem É... Etiqueta Tá? Eles Eles informam ali pra você Todos os status ali Tá? Ou se você for nutricionista Né? Se você tiver o traço de nutricionista Você também consegue ver Mas se você não tiver o traço de nutricionista Que se eu não me engano O... Se eu não me engano não Né? É certeza que o personal trainer Ele Fornece esse traço automaticamente Por você ser personal trainer Né? Então você consegue visualizar Nos produtos que você ingere A quantidade de calorias Carboidratos Proteínas E lipídios que você ingere Tá? Lipídio é gordura Né? Proteína é o seu ganho Multiplicador de... Agora eu só não lembro Se o multiplicador É só pra força Mas eu acho que não É pra força E aptidão física Tá? Por que que eu quero Upar pelo menos Um de aptidão física E um de força? A força é claro Por causa do peso Essencialmente por causa do peso Por causa da força Por causa da força mesmo Do próprio personagem Tá? O dano que ele causa Também é afetado pela força E quando a gente tá no 1 e no 2 Aqui, nível 1 e 2 A gente tem um debuff muito grande Tem um... Uma diminuição muito alta de força Tá? Então mesmo eu estando Nos melhores status possíveis Pra entrar numa briga corporal Com um zumbi O fato de eu ser fracote Né? O fato de eu ser fracote De eu ter menos de 3 de força Me deixa numa situação Muito complicada Pra enfrentar zumbis Né? Quando passa de 3 zumbis Vai Né? Porque o meu dano É muito reduzido Tá? Então por isso que é importante Aumentar a força E a aptidão física Ela influencia No seu ganho de fôlego Ela influencia Na sua chance de queda Ela influencia Na pular cerca Ela influencia Na sua corrida Ela influencia Em diversos aspectos Tá? Então quanto mais você Upar a aptidão física Melhor pra você Tá? Então essa é a minha ideia Aqui nesse episódio Aqui A gente fazer uma série De exercícios aqui Pra upar Essa aptidão física Mas não é tão simples assim Vamos voltar lá Pro quarto lá Que lá é mais seguro Né? Eu posso fechar A porta E diminuir a quantidade De barulho Que eu tô fazendo Aí eu vou fechar a porta aqui Certo? Pausar aqui de novo Reparem que agora O meu nível de De fadiga Tá em 89 Né? Que é praticamente o máximo O máximo é 100% Mas isso não influencia No exercício Especificamente Isso vai influenciar Na minha regeneração De resistência Que ela já é baixa Tá? Exatamente porque A minha aptidão física É baixa Tá? Então quanto mais A aptidão física Melhor você regenera O seu fôlego Então vamos lá Eu vou me exercitar E tenha em mente O seguinte Toda vez que você Inicia Inicia Um exercício físico Seja ele qualquer um deles Tá? Você A partir do momento Que você inicia Conta-se 12 horas Pra você É de 10 a 12 horas Se eu não me engano Mas assim Conta-se A partir de 10 horas Tá? Pra você Começar a ter problema De fadiga muscular Então tem algum problema Você fazer o exercício E depois sair Pra caçar Pra procurar item Não Porque você só vai Enfrentar a fadiga muscular Entre 10 a 12 horas Depois O problema É que normalmente Depois do exercício Você vai estar sem fôlego Né? E o meu fôlego Tá cheio no momento Então qual que é a minha ideia? É fazer os burpees Né? Os burpees Eles vão aumentar Eles vão me dar Experiência de Aptidão física E de força Ao mesmo tempo Então a minha ideia É fazer burpees Até que eu atinja O nível de aptidão física Nível 1 Nível 1 Né? E depois que eu atingir Nível 1 Eu já vou estar bem pertinho De atingir a força Nível 2 E aí eu completo Com flexão de braço Tá? Mas como eu disse Né? Vou colocar aqui 60 minutos Eu provavelmente Não conseguirei terminar Os 60 minutos Por causa do fôlego Vamos lá Vamos soltar a pausa E eu vou iniciar aqui A minha sequência Tá? Eu estou sem peso Eu estou um pouco tonto Porque eu tomei uma Né? Uma cachaçinha Por que que Minha fadiga aumentou tão rápido? Porque eu estou bêbado Bebeu A fadiga Sobe Né? Rápido A fadiga sobe Só que diminui a dor Né? E a gente vai aproveitar Disso Pra tentar É... Se exercitar o máximo possível Antes de gerar A fadiga muscular Ó, já estou me exercitando Tá? A velocidade do exercício Que você faz Ela muda Conforme a sua aptidão física Então isso quer dizer Que você consegue colocar Num espaço menor de tempo Mais repetições Tá? Mas não quer dizer Que você vai conseguir Se exercitar mais Porque a quantidade De fadiga Que você vai consumir De resistência Desculpa Que você vai consumir Vai ser sempre a mesma Não importa A sua aptidão física E não importa O exercício importa Né? O exercício importa Mas o burpee aqui Por exemplo Tá vendo que tá diminuindo Ali ó Tá diminuindo de É... 2 em 2 Praticamente Ali ó 0,2 na verdade Né? De 0,2 em 0,2 Praticamente Tá? Então é isso Tá? Isso é o que vai diminuir Cada repetição Que eu tô fazendo Esse exercício E agora Conforme eu tô fazendo Tá aumentando Minha regularidade A regularidade Ela influencia No... Na questão do... Do seu estresse muscular Quanto tempo Você vai demorar Pra regenerar O seu estresse muscular Tá? Então quanto mais Regularidade você tiver Menos estresse Menos tempo Vai durar O seu estresse muscular Você sempre vai ter Tá? A dor muscular Se você fizer exercício Sempre Sempre vai ter Tá? Quanto mais exercício Você tiver Fizer Mais estresse muscular Você vai ter E mais tempo Vai demorar Tá? Pra... Pra você voltar Ao normal Tá? Então Fazer exercício Durante muito tempo Olha lá Já consumiu tudo Agora eu entro No status De muito cansado Isso significa o que? Que eu estou Sem fôlego Então eu não consigo Mais fazer exercício Deixa eu pausar aqui Agora que parou o exercício A minha regularidade Subiu ali Mais ou menos Eu acho que Sei lá Quanto representa isso aqui 5% Mais ou menos Deu? Deu mais ou menos Uns 5% É Acho que foi mais ou menos isso E... Ou seja O que vai acontecer? Como minha regularidade É muito baixa Eu vou ter Um estresse muscular Durante mais tempo Quando entrar O estresse muscular Que é a fadiga muscular Que vai aparecer Aqui na aba de saúde Aqui Como eu estou fazendo Burpees E ele representa Os braços E as pernas Isso quer dizer Que os burpees As flexões E os agachamentos Eles têm O mesmo estresse muscular Tá? Então não importa Se eu fizer burpees Eu vou ter O mesmo estresse muscular Nos dois Se eu fizer só agachamento Não Se eu fizer só Flexão de braço Não Mas se eu fizer burpees É a mesma coisa Que está fazendo flexão E agachamento Ao mesmo tempo Vai me dar XP dos dois Ao mesmo tempo Num rate Um pouco mais baixo Eu não sei exatamente Como é o número Já falei Se fosse para fazer Teria que ser um vídeo Específico Só sobre exercícios Mas o que importa É que está dando XP dos dois Ao mesmo tempo Para mim O PL para 899 E 1851 O jogo está pausado Mas o que eu preciso agora? Eu preciso dormir Eu comecei os meus exercícios Eu não vi que hora que era Mas eu acredito Que foi umas 6 6 e 40 Alguma coisa assim Então isso quer dizer Que lá para 6 e 40 Da manhã Na verdade menos Porque eu comecei até Terminar o exercício Então lá para umas 5 Da manhã Eu vou ter fadiga muscular Provavelmente Lá para umas 5 Da manhã Então o ideal É que eu durma Agora Para resolver O meu problema De fadiga E aumentar de volta A minha resistência Então eu vou dormir Dormir Certo? Consegui dormir Até 1h50 da manhã Deixa eu pausar aqui o jogo Isso voltou A minha barra de resistência De volta Ela voltou Para o máximo Eu estou entrando No primeiro estágio Da fome E no primeiro estágio Da sede Não tem problema Nenhum dos dois É um problema para mim O problema é quando Entra no segundo estágio De qualquer um dos dois Mas por enquanto Está bem tranquilo Então o que eu vou fazer agora? Aproveitar que o meu fôlego Está cheio Eu vou iniciar Mais uma sequência De exercícios Isso faz com que Eu tenha menos estresse? Não Isso só vai fazer com que Você acumule mais estresse muscular Você consegue fazer exercícios Enquanto você tiver fôlego Enquanto a sua dor Não for de agonia Se sua dor chegar à agonia Você não consegue mais Fazer exercícios físicos E aí é onde a gente Vai enfiar o álcool É aí onde o álcool Vai ajudar a gente No jogo Eu vou fazer aqui mais Uma repetição Até acabar o fôlego Vamos acelerar o jogo aqui Certo? Até acabar o fôlego Está baixando Minha sede caiu Certo? Acabou o fôlego Beleza? Acabou o fôlego Porém A minha barra de fadiga Ainda está ali Um pouquinho acima de 50% Isso significa que Eu posso descansar ainda Eu posso descansar E posso fazer mais exercícios Só que como eu fiz Outra série de exercícios Vai diminuindo Aquele contador De 12 horas Então a partir do momento Que eu começo A fazer o exercício Começou a baixar A minha barra De De Meu contador De exercício Deixa eu pegar a água ali Vamos pegar a água Na maninha Na maninha Deixa eu primeiro Beber água Beber Beleza E encher a minha garrafa Certo? Eu ainda estou no primeiro estágio Da fome Então não tem problema Voltar para o quarto Sempre na maninha Sempre agachadinho Para não chamar A atenção dos zumbis Ficar aqui No cantinho Tá? Pausar de novo Beleza? Jogo pausado Vamos lá Então eu estou Às 3 da manhã Eu iria Ficar fadigado Do exercício Mais ou menos Às 5 da manhã Então Acho que vai ser Um pouco antes disso Tá? Mas eu preciso de fôlego Para fazer exercício Né? Eu consigo recuperar Ainda a fadiga Enquanto eu tiver Abaixo de Eu acho que Abaixo de 70% Não Abaixo de 80% Eu acho Tá? Então a gente vai Descansar agora Tá? Vamos descansar Pra subir O fôlego De volta Olha lá Meu fôlego Começa a retornar 23% Tá vendo? Vai retornar Então eu vou acelerar o jogo Aqui mais um pouquinho E aí a barra Começa a voltar Mas a minha de fadiga Começa a subir Ao mesmo tempo Vou acelerar Vou acelerar mais um pouquinho Vamos ver 3h40 da manhã Estou muito cansado Tá? E entrei No estágio máximo Do cansaço agora Isso significa Que eu não consigo Mais recuperar Fôlego Descansando Tá? Então não adianta Eu ficar descansando Agora Tá? A minha A minha A minha recuperação De fôlego Ela praticamente Já vai cessar Ela não cessou ainda Mas ela já vai cessar Tá? Ela só não cessou ainda Mas ela não adianta Não adianta eu querer descansar Que eu estou perdendo tempo Então qual seria a melhor coisa Fazer aqui? Dormir Provavelmente quando eu dormir Eu vou entrar aqui Em um estágio De dor muscular Vamos lá Vou dormir 5h da manhã 6h Olha lá Fadiga muscular Certo? 7h30 da manhã O meu fôlego Está quase no máximo Mas reparem Que a minha dor Ainda é dor Ela não é uma dor É... Que eu não possa Fazer exercício Tá? Então você tem que iniciar Sua série de exercício Antes que você entre em agonia Tá? Então eu vou subir aqui De novo o contador Tá? Eu tenho ali Bastante fôlego E eu vou iniciar aqui Mais uma sequência De exercícios Vamos lá Vamos acelerar aqui Pimba Ainda estou em dor Tá? Pronto Fiz mais uma sequência De exercícios Eu estou só acumulando Estresse muscular Tá? Eu não estou diminuindo nada Tá? O meu estresse muscular Só está subindo Fazendo exercício Fadigado Tal e tudo mais Mas por enquanto Eu só tenho dor Né? A dor Ela permite Que eu faça exercício Permite A dor permite Que eu durma Depende da dor Né? Deixa eu voltar aqui Tirar aqui A barra aqui Ó Pera aí Ó lá A dor permite Que eu durma Não Eu estou sentindo Muita dor Acho que é só Na dor leve Acho que você consegue dormir Tá? Mas nós temos Pílulas soníferas E nós temos O nosso coringa Né? Que é a cerveja Né? Eu tenho bastante cerveja Então uma latinha de cerveja Vai permitir Que a gente durma Tá? E ela também vai diminuir a dor Então nós vamos utilizar Esse macetinho A partir de agora Tá? A partir de agora Que eu ganhei aí O status aí De fadiga muscular Eu vou pegar ali Umas latas de cerveja Perfeito Né? Peguei todas as latas de cerveja Tô pesado Então agora eu vou jogar As latas de cerveja No chão Pronto Ficou aqui pertinho de mim E agora eu vou tomar a cerveja Beber tudo Cerveja bebida Vamos dormir Certo? Porque não importa a dor Eu tomei a cachaça Tudo resolvido Certo? Dor leve Dor Agonia Tá? A partir desse momento Eu não consigo mais Dormir Nem fazer exercício Tá? Eu tô em agonia Então não é possível fazer exercício Então eu vou fazer o que? Vou tomar mais uma lata de cerveja Isso vai aumentar Vai diminuir a minha sede E a minha fome Né? Olha lá Tomei mais uma lata de cerveja E vamos dar uma descansada Tá? Vou descansar por quê? Porque quando você toma o álcool A sua barra de dor Né? Você começa a diminuir A sua barra de dor Então a gente vai dar Uma aceleradinha no jogo Pra ver se a gente sai da agonia Tá? Vou aqui ó Vamos sair da agonia Agonia Aí! Dor intensa Entrei na dor intensa Tá? O jogo tá pausado Eu volto aqui Né? Aumento aqui o tempo E vamos meter Mais 60 minutos de burpee Em cima dessa dor intensa Tá? Com isso Eu aumento A quantidade de exercícios Que eu faço Num tempo Onde eu não conseguiria Fazer exercícios Tá? Por causa do álcool Isso é bom? Não Como eu falei Eu estou acumulando exercícios Tá? Marcelo É infinito esse acúmulo de exercícios? Não Cara, para de descansar Meu filho Aí, estou com dor Beleza É infinito esse acúmulo de fadiga muscular? Não Você consegue acumular Eu acho que 24 horas Acho que é o máximo de fadiga muscular Que você consegue acumular Então a gente vai aproveitar Então a gente vai aproveitar Todo esse álcool E todo esse tempo Que a gente tem disponível Para fazer exercícios Tá? Para É... Gerar Esse ganho De pontos de habilidade Que eu já estou atualmente Com 1170 E 2127 Para ganhar esses pontos Que eu quero aqui Tá? Depois a gente descansa Até o... Até acabar a fadiga muscular E aí estamos livres Com um ponto de aptidão E dois de força E aí provavelmente Eu vou conseguir É... Andar com a roupa do bombeiro Né? Mas a calça Ela está com dois furos Eu não sei se eu vou ficar com a calça não Tá? Talvez eu volte para a calça jeans Tá? E tome exercício Tá? Então a partir de agora Vamos terminar essa sequência de exercícios Até encher a barra Pronto Aí galera Upei Um de aptidão física E um de força Né? Tomei aí Seis latas de cerveja Né? Não cheguei a usar Nenhuma pílula sonífera Né? Atualmente aí estou fadigado Dos braços Do tórax e da coxa Tá? Essa fadiga aqui ó Ainda é dos burpees anteriores Tá? Não tem nada a ver Com as flexões de braço Que eu estava fazendo não Tá? A fadiga do exercício Do braço Que eu fiz agora Das flexões de braço Para upar a força aqui Ela vai vir daqui Doze horas Tá? Então ela foi acumulada Tá? Não quer dizer que Que não vai ter não Vai ter essa dor só nos braços Daqui doze horas sim Tá? Mas o mais importante aqui Né? Foi nesse tempo aqui E utilizando só algumas latas de cerveja Olha a quantidade de pontos Que deu para upar Tá? Então tenha isso em mente Né? O álcool aí mais uma vez Te salvando no jogo Né? Ele permite que você Recupere a sua dor Né? E saindo da agonia Você pode fazer mais exercícios E jogar em cima Do Dos exercícios Que você fez Tá? Então eu vou finalizar esse episódio Por aqui Né? Vou dormir Vou esperar passar as fadigas todas Né? Dos exercícios E aí passando tudo A gente continua No próximo episódio E aí eu tento manter agora Pelo menos uma regularidade De exercícios Né? Para a gente não deixar Essa barra de regularidade Descer E ter cada vez menos Debuff De exercícios Mas o mais importante É isso aqui Tá? Finalizar por aqui Espero que vocês tenham curtido aí as dicas A gente se vê no próximo episódio Valeu Valô Tchau 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 Tchau